O primo está entrando na escola, ele vai aparecer aí. É mesmo? Quem é seu primo? Me conta. Ele chama Daniel e quando aparecer o Daniel Gomes, estou de resenha de ele. É mesmo? Que legal! Nós estamos cinco minutos adiantados, tá? Eu não sei, para fazer um teste. Mas aí vocês foram clicando, eu fui deixando entrar. Daqui a pouquinho, tá bom? A gente começa para valer, porque ainda tem cinco minutos. Estou deixando os meninos entrarem, tá? É o horário de aula, 40 minutos. Hello, Arthur! Hello, Arthur! Marquinho! Tudo bem, Marcos? Que bom vê-los! Olha só, Joana! Marquinho, Marilu, hein, amor! Que bom revê-los! Carinha, mas bonita! Descansaram aí? Todo mundo descansou? Hello, Tietchan! Hello! Todo mundo, ó, fizeram esse dedinho para cima para mim aí, ó. Muito bem. Vou deixando entrar, tá? Deixar os meninos entrarem. E aí, para a gente conversar um pouquinho mais e falar para vocês como funciona, né? Terceiro ano. Tem menino aí que foi meu aluno no primeiro período. Olha só, gente. Vocês estão ficando velhos vocês, hein? Nem vem que não tem. Eu, vocês estão ficando velha. Eu, novinha. Tá rindo, né? Tretar e feio. Olha isso! Terceiro ano, Vitoria. Oi, amor! Terceiro ano, olha. Vocês cresceram. Terceiro ano. Avançando. Third game. O tempo passa rápido. O inglês, né? Oi, fala. Pode falar. Quem tá falando? É? Muito bem. Vira, né? Vou colocar a Vitória na sala. Olha só, hein? A Adriane, né? Você é professora de vocês. Adriane e Flavinha, não é isso? É? Já conversarmos com você. A Flavinha e a Adriane. Muito bem, Vitoria. Gostei desse penteado, hein, Antônio? Resolução da câmera. Olá! E aí, estão animados? Todos estão animados? Sim, 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 sim. Muito bem. A gente vai conversar, né, sobre a questão, vamos falar algumas coisas, vamos relembrar algumas coisas do inglês, algumas normas, né? É, sempre lembrando que você não tem que ficar preocupado, né, Ingrid? Não, não, não. A gente vai conversar um pouquinho. No início, eu vou desligar ou desativar e depois eu vou ativando os microfones para vocês conversarem comigo. Tá bom? Tá bom, tá bom. Muito bem. Alguém quer queixar? Alguém quer falar? Eu. Você vai? Então fala. Falou sim, eu? Alguém falou eu. Quem é? Eu, Arthur Henrique. Arthur Henrique? Arthur Henrique? É, Arthur, você viajou não, né, Arthur? Não tá podendo viajar, né? Tá ótimo. Mas eu viajava, eu fui para a praia. Viajou? Eu viajei. É, tem pessoas que não conseguem ficar, né, sem aglomerar, sem aglomerar, né? Eu viajei. Você viajou ou foi para onde? Me conte. Para a praia. É? Para a praia. Para a praia. Para o frio. Que foi? Ei, Gabriel Zé. Ei, Vitor. Eu prevenção. Fala, meu bem. Eu fui para o frio. Fala. Uma turma bem grande, né? A Maria, ou a Ana, não está desligada em mim, não. Não está desligado, não. Mas se pôr um coleguinha que estiver falando, desligo, daqui a pouco eu desativo, tá? Não, vocês não conseguem me ouvir, fica aquela bagunça na mão. Não. Ei, Nigo. Bom, 14 horas eu vou desativar, tá? Depois eu vou abrindo o microfone de vocês. Eu vou desativar e vou desativar. Pronto. Pronto. Desativei os microfones. Tem menino que está entrando na sala ainda. Deixa eu fechar aqui. Fechar. Pronto. Aí vocês vão me ver abertamente. Pois é, turminha. Hello. Good afternoon. É a tarde. Cumprimentamos com o good afternoon. E aí? Mais um ano. O que será que nos aguarda? O novo, uma nova série. Teacher Glaucia, inglês. Gente, isso é de comer? É de beber? O que é isso? Ah, eu não sei. Ah, eu tenho dificuldade. Nada. Vai vencer. Tem dificuldade? Nada. Vai dar tudo certo. Peraí que tem duas pessoas querendo entrar na sala aqui, tá? Eu vou abrindo aqui. O Daniel. É esse que é seu primo? Daniel. Arthur, cadê Arthur? Arthur falou comigo, do primo dele. Pronto. Isso. Daniel, seja bem-vindo. Daniel. Aqui o Daniel Gomes. João Pedro. Muito bem. Bem, os microfones estão desativados para que vocês possam me ouvir. Quem não me conhece, my name is Glaucia. And a English teacher. Ok? I work in Noemi Campos since 90... Não. 20... 2012. 2012. Desde 2012. Em inglês, a data... Eles costumam falar thousand. Eles não falam thousand, 2000. Eles partem o número e falam sobre ele assim. Twenty, twenty-one. Ou twenty-first. Twenty-one. Tá? Então, esse ano nós temos o desafio do terceiro ano. Antes de começar o livro novo, nós temos que terminar o livro do ano passado. Tá? Então, a turminha que estudou comigo o ano passado, que tem outro livro, nós vamos terminá-lo, porque nós não terminamos. Nós paramos na unidade quatro. Deixa eu compartilhar aqui, né? Hoje eu não vou dar matéria, não. Daqui a pouquinho nós vamos conversar. Eu vou abrindo o microfone, tá? É só para mostrar para vocês, para os alunos, né? Que já me conhecem, olha aqui, ó. Segundo ano. Deixa eu admitir o Alexandre. O Alê está entrando aí na sala. Segundo ano. Pronto. Abriu o segundo ano aqui. Ele vai abrir aqui para mim. Semestre dois. Vamos pegar o livro aqui, ó. Nós paramos no Y2, nós paramos na unidade quatro. Tá? Estou abrindo para você aqui. Essa página é da Tite. Depois, nas próximas aulas, eu vou falar para você o que você encontra no seu livro três. Tá bom? Esse é o livro dois do segundo ano. Como nós não terminamos o livro ainda, nós estamos aqui, ó. Nós não estudamos essa unidade. E eu não terminei essa daqui, ó. Tá vendo que tá? Parei aqui. Eu lembro que eu gravei uma aula. Aqui. E parei nesta página. Então, vocês deverão, daqui algumas aulas, tá bom? Quando eu começar o livro novamente, vocês deverão abrir o livro nessas páginas aqui para a gente trabalhar. Tá? Deixa eu colocar a Alice na sala. Deixa eu voltar lá de novo, na minha sala aqui, onde eu tenho vocês para a gente conversar. Bom, o livro não acabou, né? Ele é grande, nós vamos terminar. Por quê? São dois livros. Nós terminamos o primeiro e ficou faltando terminar o segundo. Tá? Eu já sabia que teria mesmo que ser assim. Só que eu esperava, né? Que fosse presencial. Será? Nós ainda vamos voltar para a escola, né gente? Todo mundo aqui quer voltar para a escola. Então, daqui a pouquinho eu vou abrir o microfone. Vocês vão conversar comigo, um puro, tá? Se não der tempo de todo mundo hoje, nas próximas aulas a gente vai conversar e você vai falar para mim. Bem, hoje eu ainda vou conversar em português, mas as minhas próximas aulas, a partir de agora, em inglês, nada em português. Ai, Glaucia, eu vou saber, vai, é esse mesmo, Joana. Tá vendo? A quarta unidade, mas ainda faltam algumas atividades da terceira unidade. Eu não terminei o livro, tem que terminar. Tá bom? Nós vamos terminar. Por quê, Glaucia? Ai, teacher, você não vai conversar em português. Porque senão você fica preocupado, só aprende o português. Quando você encontrar as atividades de inglês, você garra, né? Ai, a professora de inglês só fala em português. Não, tem que conversar em inglês. Você tem que fazer os comandos e você me ouvir em inglês, tá bom? Então, nas próximas aulas, vamos passar a conversar mais em inglês. As regras da sala, né? Ânimo. Ninguém cede triste, né? Alegre. Você vem para as aulas de inglês, alegre. Por quê, Tite? Porque a alegria do coração aformoseia o rosto, né? Deixa ele mais alegre. Se você ficar preocupado, ficar triste, não consegue participar. Dúvidas, tem que levantar a mão e perguntar. Não entendi, não entendi. Se ficar muito difícil, a mamãe entra em contato com a gente. Sempre dá um jeitinho. A escola entra em contato. A gente vai conversar. Vai ver todas as dúvidas, tá bom? Mas antes do livro 3, nós precisamos terminar o 2. Deixa eu ver o que mais. Então, por que que eu aprendo inglês? Pra que que serve o inglês? Se eu sou brasileiro. Brasileiro em inglês, brasiliano. Eu moro aqui no Brasil e por que que eu aprendo? Não sei se vocês viram como que os jornais falaram das eleições, né? Do Trump e do Biden. Mas era nos Estados Unidos. Por que que fica falando das eleições de outro país? Porque importa pra nós. Aprender inglês é uma cultura. Você aprende o inglês e observa a sua cultura. É cultural. Claro que pra saber uma língua, eu preciso entender a estrutura dela. Então, às vezes, tem exercícios, tem atividades, não é? E a gente vai engajando isso tudo aí, aprendendo. Por que que é difícil? Por causa da separação dos continentes, né? Conta-se a história, né? Que o povo de Cinear queria fazer uma cidade só pra eles. Eles eram chique demais. Aquele povo era forte, um povo tudo bonito, bacana. Aqueles homens gigantes, grandões. Aquelas mulheres bonitonas, assim, com o olho, aquela maquiagem. E eles falaram assim, ah, nós não precisamos de nada, não, sabe? Nós somos um povo forte, bacana, legal. Olha o nosso porte físico. A gente é legal demais. Ah, não precisamos de Deus, nem de nada. E eles resolveram fazer uma cidade. Porque eles eram, ó, um povo, acho que era um povo fraco. Que nada, eles eram bacana. Cool. Legal em inglês. Cool. Eles eram fortes. Eles não eram qualquer povinho. Eles sabiam o que eles queriam. Mas eram descendentes de Noé. O que que eles resolveram fazer? Construíram uma cidade. Pegaram barro, queimaram, conforme foram cozinhar o barro, fizeram um betúnio, uma massa e começaram a construir. E falaram o seguinte, nós é que somos bons, não precisamos de ninguém. Não acontece que a ordem era dada para se espalhar pela terra. Deus não queria que eles ficassem presos em um lugar só. Essa história tem em Gênesis, na Bíblia. E aí, o que que Deus fez? Olhou assim, aquele povo, olhou todo mundo, bem olhadinho, cozinhando barro, querendo fazer uma cidade. Deus falou, olha esse povo, tá todo mundo grudadinho. Eles são fortes. Ninguém vai conseguir destruir essa gente, porque eles são fortes. Eles são bacanas. Deus olhou assim, e não eram os tijolos que preocupavam a Deus, mas era o coração deles. Eles eram orgulhosos, não precisamos de ninguém. Vamos construir uma cidade, não vamos espalhar pela face da terra. E aí, resolveram ficar por ali mesmo. Bom, a Bíblia diz, Bible, que Deus olhou para eles assim e confundiu a linguagem deles. Não se sabe se foi, eles dormiram, ou se era ali na mesma hora, ou como foi. Sei que eles começaram a conversar. Descurisco, rasco, rasco, e o outro respondia. Ele vai receber essa regola que eu vou querer com o outro. Pronto. Ninguém quer? Imagine a sala do terceiro ano, A e B. Um começa a conversar chinês, chinês, o outro, itália, o outro, brasilian, itália, e vai, francês. Então, foi isso que aconteceu, como se misturasse na hora as línguas. Eles não conseguiam se entender. Um falava e o outro não entendia. Imagina você pedir uma pá e ele te dá um tijolo. Ele pedia areia, ele dava para ele cascar, ele não entendia. Eles não entendiam um ao outro. Então, foi confundida a linguagem. A Bíblia diz que esse povo teve que se espalhar pela face da terra. Não é? Mais tarde, Jesus, o Filho de Deus, vai nascer em Belém. Então, era ali, a história começava assim. Sempre eu conto essa história no início, não ia ser diferente online, né? Bem, talvez a linguagem deles, alguns historiadores acham que foi uma das línguas que José do Egito falava. Não é? O aramaico, uma língua antiga. E eles conversavam assim e não se entendiam. Há uma barreira para nós nos comunicarmos com os franceses. Se você não souber falar francês, né? Biquinho, nossa, é difícil. Vocês acreditam que eu tenho dificuldade? Eu já comecei a ver. Eu gosto das músicas francesas, estou estudando e gosto. Mas eu acho mais difícil que o inglês, vocês acreditam? E a professora fala que não é. Gláucia, não é. É o jeito, é a pronúncia. Eles usam muito acentos, mas é divertida a cultura deles. Os franceses não gostam muito que você converse com eles em inglês. Eles não gostam. Se você conversar com eles em espanhol, espanhol, ele até te aceita. Mas se você conversar em inglês, ele faz de conta que não está entendendo. Pessoas que viajaram para... E é mesmo, já estive na Europa. Eles não gostam muito que converse inglês com eles, não. Eles preferem que você fale espanhol, sabe? E o francês é um pouquinho assim, puxado a língua. Se você chegar no Japão, né? Você vai conversar com ele em inglês. Eles vão te entender. Os japoneses aprendem tudo, né? Eles gostam de aprender tudo. Mas você teria que aprender alguma coisa em japonês. Vivendo lá meses, você daqui a pouco estaria falando também, não é? Então, é tudo cultural. Se eu sair daqui, chegar em Portugal, mesmo eles conversando e eu entendendo, eu vou ver a cultura dos portugueses, não é? A maneira como eles se vestem, a maneira como eles tratam a educação, não é? O mundo todo está online. Porque há uma necessidade ainda de se cuidar, né? E essas coisas assim. Se eu chegasse na China, agora, né? Eles têm um costume diferente do nosso. E aí, se você chegar sem conhecer nada da cultura deles, e fosse apertar a mão do chinês e falar com ele, né? Hello, my name is Glaucia. How are you today? Como está você? Ele não ia apertar a minha mão, ia me rejeitar, porque eles não seguram a mão de ninguém, mas cumprimentam assim. É nojento pegar a mão, entendeu? Eles não tocam, é um gesto não muito legal. Eles não acham legal, não vê com bons olhos. Então, eles não acham legal. Cultura. Tem um país que se você sentar e mostrar o seu sapato, a sola do seu sapato, eles te colocam pra fora do lugar na hora, porque você mostrou, mostrou o seu pé. O pé é sujo pra eles, é cheio de verme, né? É cheio de micróbio, você pisou no chão, pisou no cocô do cachorro, aí você levanta o pé e mostra pra eles. Eles não gostam, né? Então, tudo isso é cultura. E o Brasil é a cultura que nós temos, de povos, né? De gente que ama dançar, cantar, um povo alegre, não é? Então, quando você aprende um idioma, você abre o seu coração, o seu leque pra cultura. Por que que é difícil? Por causa da barreira, né? Por causa da barreira. Você vai atravessar o mar, eles têm uma cultura, você tem a sua, mas nada disso é barreira. Você acredita que se eu pegar o Antônio e a Beatriz e a Ana Clara e o Nicolas Marilu, colocar um grupo de vocês lá em Nova Iorque, pronto, soltei todo mundo lá em Nova Iorque, New York, vocês a princípio iam olhar pra mim, se alguém conversasse com vocês em inglês, Ah, até a gente tira aqui, mas se eu deixasse vocês, daqui a pouco vocês estariam comunicando com eles. Ah, não acredito. Pois pode acreditar. Com um mês, vocês já estariam relacionando com as pessoas, conversando e mais. Por quê? Parece que as crianças, pelo que a gente vê, elas são mais abertas pro novo. Então, elas escutam esse novo, né? Elas estão diante do novo e elas gostam. Difícil mesmo. É você se adaptar, né? Seu cérebro aqui. Então, é isso. É cultural, tá bom? A gente vai aprender isso. Como é que eu falo? Como que eu falo, né? Eu quero jantar. Como que eu falo, né? Eu vou fazer meu para-casa agora. Ah, pra falar em Homework, né? Vocês vão usar caderno, mesmo online. Tá bom? Então, a partir dessa semana, na última aula, assim, eu devo dar um para-casa pra semana que vem. Como que eu vou te mostrar o caderno? Vocês já têm do ano passado. Tá bom? Nada de preocupar com o material. Vocês já têm o caderno do ano passado. Nós vamos usá-lo. Então, o que vocês vão fazer? Eu vou no quadro branco que eu tenho, anoto para-casa lá pra você, não é mesmo? E aí, você escreve no seu caderno, direitinho. E na outra aula, você vai anotando. Me mostra. O Glaucio tá aqui. Quando chegar no final da etapa, eu vou recolher esse caderno. A mão me deixa lá na escola. Se Deus quiser, já estaremos na escola no final da primeira etapa. E aí, eu dou nota nas atividades. Tá bom? Então, agora você já sabe escrever. Já consegue caminhar. Já faz letra cursiva. Já tá lendo. Então, agora eu posso avançar um pouquinho mais. Deixa eu ver o que a Joana quer falar comigo, tá? Eu vou abrir no microfone pra vocês conversarem comigo. Deixa eu ver aqui. Vou desativar. Pronto, Joaninha. Tá aberto aí, Jo. Então, esses dias eu descobri uma nova música em inglês. É mesmo? Qual? What? Ela chama assim, Other Friends. Ah, que bonitinho. Que lindo. E você já sabe cantar? Já, mais ou menos. Algumas partes eu sei cantar bem. Outras, não. Tipo, é rápido demais. Veja aí. É. O caso do inglês é esse. Eles vão fazendo link. Eles vão linkando as fases. Por isso que vocês, às vezes, têm dificuldade de entender. É porque eles não falam assim. Ah, yeah, I'm like. I'm like. I'm like. Então, é bom você ter a letra em mão pra você cantar. Ótimo. Bacana demais. É isso mesmo. Mas tem que ter a versão dela em português. E a versão dela em português é mais fácil de cantar. Ah, claro. Porque tá no meu idioma, né? Eu tô no meu idioma. É mais fácil. Legal demais, Jo. Tá vendo? Olha aqui. Você já tem esse contato, né? É quando você chega na loja. Tá escrito lá assim, certo? Aí você olha assim, certo, certo. Aí aparece lá a porcentagem. Coloca assim, porcento. Hum, cinquenta por cento. Promoção. Ah, muito bem. Eles estão fazendo uma promoção na loja. Então, tem palavras que você vai ver no cotidiano, né? Deixa eu colocar a Júlia Rafael. Pronto. Julinha chegou aí na sala. Então, vocês vão ver. Vocês vão ver muito isso, né? Vão ter muito contato. Vocês já têm contato com a Alinha. Bacana demais, Jo. Deixa eu ver aqui o... Tem alguém com a mão? Ah, tá. O Davi Lucas. Davi, pronto. Davi, abre seu microfone. Eu vou abrindo agora. Professora. Oi, meu amor. É a mãe do Davi Lucas. Boa tarde. Boa tarde. É... Nós estamos com a dúvida aqui, porque o Davi é novato na escola. Ah, seja bem-vindo. Ele... Obrigada. Ele vem do Madre Paula. E como aluno novato, ele não tem o livro do ano passado. Tá, tá bom. E como vai ser feito com os alunos, né? Porque eu imagino que não seja só o Davi. Sim. Bom, aí eu disponho... Eu vou compartilhar com ele o livro. Porque eu vou compartilhar. Então, à medida que eu for compartilhando, os meninos vão fazendo atividade comigo. Ele vai acompanhando. Porque o que que acontece? São dois livros. E ficou faltando. O restante de uma, da terceira unidade. E ficou faltando a quarta unidade. Então, entrar... Nós conversamos, fizemos reunião. Então, tem que terminar o livro. Pedindo que os pais gostariam que eu desse essa força aí, terminar o livro. Então, nós vamos terminar. Mas o Davi pode acompanhar comigo. E as atividades de home work, né? De parar a casa que eu for dando. Aí, vocês vão poder fazer no caderno. Tá? Não vai prejudicá-lo, não. Então, eu acredito que nós vamos entrar no livro novo em março. Bom? Então, aí o que você precisar, se ela precisar, é só entrar em contato comigo e a gente resolve. Tá? Mas é porque eu preciso realmente terminar, porque os meninos têm um livro. Eles têm dois livros. E aí, ficou faltando. Eu acho que é muita coisa. Sabe? É um material bom, é um material grande. E realmente, o pai precisa mesmo que eu termine esse ano. Nós vamos começar o outro em março, tá? Qualquer coisa, se tiver alguma dúvida, que eu vou compartilhar. Depois eu volto lá e mostro pra senhora de novo. E como o livro vai estar compartilhado. De aula ao vivo, ele vai conseguir acompanhar comigo alguma coisa que tiver que anotar. Aí, vocês anotam no caderno as atividades ou qualquer coisa assim. Ou qualquer dúvida. E aí, vai acompanhando comigo. Tá? O livro. Mas alguém quer falar? Seja bem-vindo, viu, Lucas? Welcome. Bem-vindo. Quer falar? Pode falar. Se o microfone tá aberto. A Tite não fechou ainda, não. Pode falar. Quer perguntar? Quer? Não? Então, seja bem-vindo, viu? Eu espero que o senhor agora, que dê tudo certo. Então, dá. Vitor? Vitor Luan. Quer falar, Vitor? Pronto. Abriu o microfone. Tá tudo bem com você, Vitor? Tá? Tudo. Então, tá bom. Beleza, então. O Vitor. Deixa eu ver aqui. Quer falar, Davi? Não? Quer? Deixa eu abrir seu microfone. Pode falar. Tá aberto. Quer falar? Ah, vocês têm aí uma turminha. Vocês têm um novo coleguinha na sala. Marquinho. Oi, professora. Oi. É uma coisa que eu tava de novo? É porque ainda ficou uma dúvida. Quando você fala livro compartilhado, é porque você vai deixar a página. É, aqui, ó. Vem, deixa eu te mostrar. Ó. Eu venho aqui, compartilho. Olha o livro aqui, ó. Vem e compartilho. Tá vendo aqui? Você tá vendo o livro. É aqui, eu vou fazendo atividade com eles. Sim. Lendo o texto. É. Eles acabam fazendo junto comigo, porque quando nós estamos em sala, os meninos, eles fazem, eu explico, eles fazem uma parte, legam e o corrido. A sala online, eu consigo compartilhar esse livro com eles e eles acompanham comigo. Nós paramos nessa parte aqui, ó. Nesse vocabulário. Essa unidade aqui tá falando sobre um acampamento, né? As crianças que gostam de acampar. Então, nós paramos nessa página e a quarta unidade é essa aqui, ó. Tem uma unidade inteira. Então, essa aqui nós vamos fazer ainda, tá? Entendi. Isso é no momento da aula, né? Que a página é compartilhada e vai acompanhando com você. Mas e se no caso você pedir algum para casa do livro pra fazer em casa, como que a gente vai fazer? Aí, se eu pedir o para casa, eu escrevo no quadro. Tem um quadro branco. Eu vou te mostrar aqui, ó. Eu compartilho o quadro branco com eles, ó. Aqui, deixa a hora que ele abrir, vai abrir. Pronto, abriu um quadro, tá vendo? Aqui, ó, eu escrevo. Esse aqui, tô usando essa canetinha, eu não gosto dela, não. Tem um livro, eu vou escrever um texto aqui e os meninos vão copiar. Então, aqui eu escrevo, mostro pra eles e eles vão anotando no caderno deles, tá? Então, eu tenho esse quadro branco, eu tenho esse recurso também, além do livro. Quando eu quero compartilhar uma música, alguma coisa também, tudo eu compartilho aqui no Zoom. E os meninos vão fazendo, vão alcançando as ângeles, tá? Hoje eu entrei um pouquinho mais cedo. Eu tava ansiosa, né? Pra ver os meninos, eu acabei entrando mais cedo. Mas as aulas começam, né? Às 14 horas, são 40 minutos de aula. Já tá contando o tempo, tá, gente? Se acabar mais cedo é por isso, porque eu entrei antes. Então, o Zoom tem um horário. Se eu entrar antes, ele... São 40 minutos, tá? Deixa eu ver aqui. Marcos quer falar? Mais alguém quer falar? Quer conversar? Mamãe, ficou alguma dúvida? Qualquer coisa você me pergunta, tá bom? Se o microfone do Davi tá aberto, é só você me perguntar, compartilhar. Pode falar. Deixa eu ver. João Vitor aqui. Pronto, João, abri. Pode falar. Oi. Oi, pode falar. Tá aberto esse microfone. Eu posso ir no banheiro? Pode. May I go to the bathroom, please? Yes. Sim, você pode. Pode ir ao banheiro. Pode ir. Tá, João? Aqui eu tenho esse menino bonito aqui, que é o David. Tem esse Vitor Hugo, que é bonito demais. O Daniel. Você é novato, Daniel? É? Daniel? Daniel, vou abrir seu microfone, tá? Pronto, Daniel. Tá aberto. Se você quiser abrir no seu aí. Tá me ouvindo? Pronto, Daniel? Sim. Você é novato também, Daniel? Sim. Ah, muito bem. You're welcome. Você é bem-vindo, tá bom? Seja bem-vindo à sala do terceiro. Você vai gostar desses meninos. É impossível não gostar deles. Essa turma é bacana demais. Esse Vitor Rodrigues aqui é bacana demais. Cá, o Ana aqui. Aninha, Samuca, o Davi, Ana Clara. Mas o que tem é de gente bacana aqui, tá bom? Quando você tiver presencial, você vai poder ter o prazer de conhecer. Essa turma é boa demais, tá? Qualquer dúvida também, você me fale. Você é bem-vindo. Bom? Mais alguém? Alguém mais? Alguém? Ô, quer falar, Daniel? Deixa eu abrir aqui. Oi, pode falar, Daniel. Tá aberto o seu microfone. Peraí, pode falar. Não quero falar, não. Quer falar, não. Você que é primo do Arthur, é? É esse que é seu primo, Arthur? Dedinho pra cima aí. É? Ou não? Ah, muito bem, Daniel. Então, você é bem-vindo, viu? Bem-vindo. Deixa eu ver. Tem uma mãozinha aqui levantada, Heitor Rodrigues. Vou abrir. Gente, tá contando o tempo aqui, tá? Deixa eu abrir ponto. Vamos lá, Heitor. Pode falar. Tá aberto. Ô, professora. Oi, meu bem. Professora. Oi. Falando naquela música lá, falando que na nossa língua é mais fácil, na verdade, tem duas músicas que eu acho mais fácil em inglês. Ah, quais? Quatro. É uma de um... Na verdade, as duas de desenho. Ah, é? Sim. Falo com vocês. Vocês sabem mais do que eu acredito que não sabe. Tá vendo? Bacana demais. É bom demais. A música, ela ajuda muito por causa do vocabulário, né? Assistir filmes, ouvir música. E, professora, deixa eu falar uma coisa. Fala. É. Eu gosto mais de aula na escola, eu vivo, porque eu fico lá com os meus amigos tudo junto. É. Lugar de aluno é na escola, né, Arthur? Heitor. Essa é a verdade. Lugar de aluno é na escola. É. Mas já estamos aí com a vacina, já estamos vacinando, né? Então, daqui a pouco... Você percebeu que eu ganhei aqui, que tá comigo aqui, né? Quem tá aí com você? Ah, um. É, mãe. Fala. Agora eu não tô te ouvindo, você tirou o fone. Põe o fone pra eu ouvir, né? Eu acho que ele já passou. Mais alguém? Mais alguém quer falar? Deixa eu ver aqui o Samuel, tá? Tá aberto, pode falar, Samuel, tá aberto o seu som. Quer falar não? Tá tímido? Tá aberto aí, pode falar. Ô, professora. Fala, meu bem. Que horas acaba essa aula? Essa aula acaba duas e quarenta. Two four. Mas já tá contando o tempo aqui, porque eu entrei antes, tá? São duas e vinte e vinte e vinte e vinte e vou acabar antes, porque eu entrei antes. Na próxima aula eu entro. É porque eu fui mexer aqui no Zoom e fui vendo vocês e fui clicando, tá? Mas hoje é pra gente conversar mesmo, né? Vocês saberem que eu vou, o que a gente vai dar. Então, na próxima aula, vocês já vêm com um livro, tá? E algumas coisas que eu vou pedir pra vocês fazerem pra mim. Fala, Ana Clara, pode falar. Está aberto esse microfone. Está aberto, Aninha. Pronto? Eu viajei para Salvador e Maceió. É mesmo? Carinha dela. Não é linda essa menina? Dá uma olhada. Veja bem. Pois é, né, garota? Coisa linda, bacana. Olha lá, os dentinhos estão nascendo. Mais alguém? Bia? Arthur? Cadê o Arthur? Cadê tu, Arthur? Quer falar, Arthur? Não, já cascou fora. Quero. Fala, meu bem, pode falar. Sabe quando você fala sobre o DNA da meu primo? Ah. Eu levantei a mãozinha. Ah, muito bem. Agora é o que eu devo ter visto aqui agora. Tá bom, quer falar? Congelou. Estaria em Maceio está congelado aqui. Tem muitos de vocês congelados aqui. É? Acho que ele está me ouvindo, Arthur. Está me ouvindo? Está me ouvindo? Hum, fala. É porque eu não estou mais na minha casa que eu estava antes. Ah, você mudou? É? Mudou? Ah, e você está gostando da casa nova? Me conta. Está gostando? A casa nova é tipo isso daqui. Nossa, é grande. É grande. Não é que tem um guarda-roupa? Não é que tem um guarda-roupa? Sim. Está fazendo um tour pela casa dele. Olha, né? Ó. Bathroom. Vai ter um corner. How? Ah, living room. Kitchen. Ah, muito bem. Estou mostrando, né? Onde ele está morando agora. Uma casa nova. Tudo bem, rapaz. Gostei de ver isso mesmo. Fez um tour pela casa, ó. Isso é bom. Mais alguém? Estou mostrando aonde ele está. E voltou. Mais alguém? Quer conversar? Quer falar? Vamos lá. Cauane. Ei, Cauane. Lindeza. Mais alguém quer falar? Eito, Rodrigo. Isso aqui começou comigo, Samuel. Não? Então, olha só. Ele vai acabar a aula, tá? Porque passa rapidão. Pessoal, então, olha só. Nós começamos hoje. Quem não me conhece já sabe que eu sou a Glaucia, de inglês. E na próxima aula, então, a gente já começa com alguns vocabulários e algumas coisas. Tá bom? E aí eu entro no livro. A gente termina o nosso livro. E aí vamos para o terceiro livro, quando der. Tá bom? Tá acabando um pouquinho mais cedo? Tá acabando o sétimo. Tá acabando aqui. Se eu desaparecer, você já sabe. Bye, bye. É porque eu entrei antes. Mas a nossa próxima aula é amanhã. Então, amanhã, todo mundo com caderno, com livro aí. Quem tiver, quem não tiver o livro Os Meninos Novatos, vão acompanhar comigo a aula. E a gente terá um tempo muito bom. Vocês têm a... Vocês têm a...